Os cristãos dizem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Penso ser algo que não pode sofrer condicionamento. Então, tudo indica que só o conhecimento do estado de percepção incondicionada é que pode nos libertar do fluxo controverso de oscilações do imaginal. Nossa percepção está condicionada, sempre influenciada por uma fórmula de cálculo autocentrado, por um conceito adquirido, por uma ideia tida por real. Essa percepção aprofundada, naturalmente, nos causa oscilações de estafa. Mas com o amadurecimento da observação passiva e não reativa, surge em nós uma capacidade cada vez mais instantânea de observar e dissolver a imatura identificação com o enredo dramático do imaginal, sem que se faça nada para dissolvê-lo. Tudo ocorre pela observação silenciosa, passiva e não reativa. Passada a onda psicossomática, a qual ocorre como ansiedade, como sudorese fria aí na testa, logo vem aquele bem-estar centrante, até que o imaginal volte com outro looping. Mas não há realidade em nada disso, pois tudo só ocorre na tela do imaginal sensorial. É ele que reage aos acontecimentos, conforme as imagens das experiências anteriores. Portanto, as reações não passam de condicionamentos. É possível observar, inclusive, os condicionamentos reacionários, tipo a intolerância. É notório que a comunhão fica difícil, porque em nossas relações, todos estamos sendo envolvidos pelo fluxo de imagens reativas e separatistas. E essas imagens criam os cálculos autocentrados que cristalizam ainda mais as imagens. As imagens e cálculos ocorrem como reação a tudo. Um exemplo. Você vê uma bela mulher e a mente condicionada logo traz a imagem e o desejo pelo sexo, bem como o cálculo de como consegui-lo. Ela vê um carro poçante e ocorre o mesmo movimento calculista. Um fator claro disso é a propaganda, a qual é feita por imagens bem calculadas pelo marketing para aguçar seu impulso emotivo reativo. Fica claro que imagem e cálculo caminham juntos e que o cálculo leva para a escolha. Por isso, a observação precisa ser sem escolha, sem cálculo autocentrado. No entanto, a imagem e o cálculo estão sempre adulterando a observação ou fragmentando-a, impedindo que seja plena a observação do que é, como é. Mesmo a comunhão, o amor e a lucidez, tudo isso são conceitos que partem do imaginal condicionado. Não dá nem para falar disso, porque tudo está contaminado pelas imagens feitas sobre tais conceitos. A observação é de que a estrutura é confusa e dual, e tudo o resto são nuances confusas. Não sabemos nem o que é comunhão, nem o que é amor, nem o que é lucidez. O imaginal, com base nas experiências fugazes do passado, cria a imagem do que deve ser um estado de liberdade, de comunhão, de conexão, e olha ao seu redor e não sente nada daquilo que tem nas suas imagens. Numa observação mais apurada, é fácil ver que vivemos um louco em relação com tudo. Diante de tudo, não sentimos nada, só sentimos quando somos negativamente cutucados por algo. E o que mais sentimos é da qualidade da intolerância, da raiva, da impaciência, do preconceito, do ciúme, da dependência, daquilo que em algumas escolas foram condicionados como defeitos de caráter. Não sabemos o que é empatia real, o que é compaixão, o que é amor. Tudo isso não passa de pressupostos. Só temos imagens criadas em cima do que escutamos. O que conhecemos de fato é o medo, a ansiedade, as variações de compulsão, a inveja, os ciúmes, o orgulho, a desconfiança, a intolerância, o vício de julgar e criticar, o esforço para se ajustar, o sentimento de se achar mais esperto que os demais. E por aí vai. A inquietude parte da nossa crônica intolerância. O que observamos é que quando começamos a tolerar a inquietude, a imatura identificação com tudo que vem do imaginal condicionado começa a desmoronar, visto que estamos tolerando o imaginal, assim como o sensorial. Por isso acaba se tornando cada vez mais fácil tolerar o meio, o qual vive identificado com o imaginal coletivo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos,